E antes de encerrar o programa de hoje eu quero dar uma dica super especial pra você de casa. No próximo dia 15 de julho, a partir das 19h30, vai estar acontecendo a primeira edição do Green Gourmet. É um clube de relacionamento pra ativar networking aqui no nosso espaço, no nosso estúdio, que é a Green Multicom. E quem está idealizando isso e quem vai operar isso é a Regina Santos. Ela que é chefe de cozinha, banqueteira aí de pessoas muito bacanas. Conta pra gente qual a ideia desse clube de relacionamento gourmet, Regina. Essa ideia é trazer, interagir, né, e trocar ideias. É um encontro de amigos e negócios. Você conhece pessoas, troca ideias e come e saboreia um bom prato. Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho na área da gastronomia. Eu trabalho com eventos corporativos, com off breaks pra empresas, aniversários, casamentos. Trabalhamos desde a parte de decoração e outros pratos. Nós temos pratos típicos, bem saborosos, diferenciados. Trabalhamos com a comida de boteco, que é bem interessante. E essa primeira edição do Green Gourmet, no próximo dia 15 de julho, o que o pessoal de casa vai poder estar degustando? Vou estar trazendo um caldo, que é bem diferenciado, não é uma sopa, é um caldo mineiro, tá, com especiarias mineiras. É bem interessante, o pessoal gosta muito, é uma novidade aqui em Blumenau. Então, uma sequência de antipassos, caldos nobres. E todo mundo que está assistindo, a gente pode participar? Quantas pessoas podem estar participando? E como é que o pessoal de casa faz pra participar no próximo dia 15 de julho desse Green Gourmet? Bom, aqui o espaço é pra 20 pessoas, né, e o telefone pra contato é o 9656-8516. Pode estar confirmando comigo o inbox ali também. No Facebook também, é Regina Santos. Regina Santos. Tem um evento também, né, Green Gourmet, um evento, né? O Green Gourmet. É o nosso primeiro evento aqui na Green, e vai ser um sucesso com certeza. Primeiro são caldos nobres, então, agora pra aquecer esse inverno, e depois outros menis diferentes. Com outros menis diferentes, com certeza. Obrigado pela participação. Obrigada. Marca na agenda você de casa, então, 15 de julho, 19h30, aqui no espaço da Green Multicom. Primeiro o Green Gourmet, uma sequência de caldos nobres. O programa dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais é Gustavo Siqueira, sempre às 11h da noite, depois do Galega na Sociedade. Tem também as reprises que você acompanha na programação da emissora. Programa é Gustavo Siqueira, patrocínio exclusivo, Top Car BMW, Green Multicom, Grupo Tarumã, Interdesign, Prêmio Imóveis e Andraus. Apoio, Radar Ofertas, Ribaguete, Wise Up e Valios. É o que rola de bom, é bem-estar e prazer, é um bate-papo legal, é porque são é lazer, é muita informação, é a cidade inteira, é tudo agora é já. É Gustavo Siqueira, é Gustavo Siqueira, é Gustavo Siqueira.